Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo recebendo o Charles Witz e o Marcos Corrêa. Tudo bem com vocês, pessoal? Certíssimo. Então tá bom, o assunto é espinhoso, né? Taxa de juros subiu, o Selic subiu mais uma vez, deve subir mais, mas subiu mais uma vez. E quando a Selic sobe, as pessoas sempre nos perguntam, e agora como é que vão ficar os nossos investimentos? E aí, como é que vai ficar os nossos investimentos? Desiste de tudo? Juro para cima, a gente tem que parar de investir? Como é que é, Charles? Continua, professor. Continua porque as características dos ativos que nós temos acabaram não mudando ainda, né? A gente não pode falar o que vai acontecer daqui a um ano, dois, três. A gente sabe que está numa tendência de alta do juro e que isso deve persistir. Talvez a gente se encontre aqui mais duas, três, quatro, cinco vezes em novas altas dos juros, né? Mas, por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, os fundamentos, pelo menos daqueles em que nós estamos investindo, não mudaram, né? Então a gente vai seguir investindo neles, fazendo revisões, olhando a carteira, entendendo a dinâmica. Alguns segmentos podem ficar mais interessantes, outros menos. Tem coisa com potencial, tem coisa assim. É um momento turbulento? É um momento turbulento. Mas eu, por exemplo, vou seguir ainda com a base da minha carteira intacta. É isso aí. Antes de passar para o Marcos Corrêa, eu quero lembrar a todos vocês que aqui na descrição do vídeo tem vários materiais aqui que o pessoal da Suma disponibiliza para vocês. Mas, Marcos, se eu tiver que esperar a confluência de todos os astros, né? Tudo em extrema harmonia no planeta para que eu possa investir, eu diria que esse momento dificilmente vai acontecer, correto? Exatamente. Ainda mais no Brasil, onde a gente tem um extra nessas volatilidades. Então o negócio é realmente você investir por todos os períodos, com consistência. Você vai passar por altas, vai passar por baixas, vai passar por catástrofes, maravilhas, vai passar por tudo. Mas, desde que você construa esse seu portfólio com consistência, na média, você vai construir aí algo bem bacana para você. Ô Charles, posso fazer uma provocação para você? Opa, até dois. Talvez você já tenha tratado isso no seu canal, mas eu vou te dar de bandeja um tema espetacular. Você já leu sobre Dollar Cost Average, que é o DCA versus By The Deep? Sim, essa é uma discussão, né, professor? Porque tem gente que tem uma teoria, tem gente que tem outra. Você pode chamar três convidados aqui, ter cinco opiniões, cada um com um gráfico mostrando que aquela teoria está certa. Eu não sei qual o viés que a ideia seria dessa pergunta, né? Mas eu sei o seguinte, eu vou dar a minha visão antes, até é bom dar a minha visão antes da opinião, né? Para não parecer que ficou enviesada, que eu estou pegando uma linha e se a gente discordar, tudo bem, né? Eu prefiro utilizar os dividendos que eu estou recebendo agora para comprar todo mês os fundos imobiliários depois dessa queda do que esperar um movimento de alta e a hora que todo mundo falar assim, ah, fiz, voltaram a moda ou os fiz voltaram a subir. Agora chegou o momento dos fundos imobiliários. Nesse momento eu quero estar comprado durante o período, né? Então, na minha cabeça, dentro dessas teorias, depois a gente pode até gravar vídeos sobre isso, né? O que é melhor? Comprar ali quando eu estiver na mínima. Acho muito difícil se acertar a mínima, né? Ou comprar todo mês e tal. E eu prefiro ir comprando todo mês, ainda mais agora que caiu. Então, eu uso o dividendo que eu estou recebendo todo mês para comprar algo mais barato. Faz sentido, né? Eu não sei a opinião de vocês. Eu queria falar sem saber. Então, eu quero passar a bola para o Marcão. E por que nós estamos falando sobre isso no meio desse vídeo sobre taxa selic? Porque as pessoas ficam querendo esperar até onde a selic vai, como é que vai fazer, que hora que é a hora de comprar, que hora que é o fundo. E esse estudo... Me avisa se souber, né, professor? Se alguém souber a hora certa de comprar, me liga, né? Então, é um gráfico de vários anos que mostra que quem usa os dividendos e que sempre está comprando, teve um retorno superior a quem comprou exatamente by the dip. Ou seja, comprou no pior momento. Então, mesmo... Olha só que loucura isso. O gráfico, ele olha para a esquerda. Ou seja, eu olho para o passado e mesmo olhando para o passado, quem comprou, como o Charles acabou de falar, ganha de quem comprou no dip. Agora, quiçá, olhar para frente. Ou seja, você ainda tem a variável que você desconhece. Então, é bem complicado. Marcos, você é uma pessoa que fica esperando o movimento de juros para comprar, para vender? Ou você tem o hábito da compra? Não, isso é uma pergunta que eu recebo direto no Instagram. Você parou de comprar? Está comprando mais? O que você vai fazer? Eu sempre compro. Tudo bem que, em certos momentos, eu posso comprar um pouco mais, posso comprar um pouco menos, mas eu tento sempre fazer essa rotina, essa consistência. E a gente tem feito vários conteúdos aqui falando de consistência. Que você tendo essa consistência, você ganhando cada vez mais rendimentos, para depois colocar mais rendimentos dentro, para depois ganhar mais rendimentos, isso sempre vai ser um ciclo positivo para você. Óbvio que vai ter momentos que você não vai acertar o fundo, você também pode comprar em momentos não interessantes, mas, de novo, a gente vem naquele negócio da média. E quem tenta acertar picos e fundos, se expõe muito ao risco. E pode acabar não só deixando de aproveitar uma oportunidade boa, mas pode realizar prejuízos ali, fazer movimentações erradas e fazer ele andar algumas casas para trás. Então, não só você deixa de aproveitar algo, mas você também acaba andando para trás e perdendo tempo, ou, enfim, esforço e dinheiro por fazer isso. Ô, Charles, mas nada impede também que eu possa ter uma reserva de emergência, só que essa pauta não tem nada a ver com a reserva de emergência. Posso ter uma reserva de oportunidade, mas que isso não nos angustie, que não nos tire o sono de querer acertar o melhor momento da compra. Você pode ter uma reserva de oportunidade, naturalmente, mas que isso não seja um martírio para você tentando encontrar o melhor ponto de compra. Ou seja, o buy the dip, procurar o melhor momento para comprar. É quase impossível, professor, a pessoa acertar o buy the dip. Eu vou acertar a mínima. Você não vai acertar, você vai ficar angustiado, você vai começar a fazer trade, day trade, ou swing trade com fundos imobiliários, que aí você, eu comprei a 15 reais a cota, e agora está 17, eu vou vender porque depois vou comprar o resto. Não que eu nunca tenha feito uma compra e uma venda de um fundo imobiliário, mas acho o seguinte, a ideia principal aqui é a gente conseguir ter um ativo real, que são os fundos imobiliários, pagando para a gente uma renda, reinvestindo isso, gerando mais renda ainda e fazer aquela bola de neve positiva. Então, se você começar a se movimentar muito, você erra o timing, aí você acaba comprando caro, vendendo barato, a gente vê isso o tempo inteiro, as pessoas entrando nos fundos que mais valorizaram. Quantas vezes a gente vê isso em fundos irrecebíveis, a pessoa entra no fundo com a cota valendo 1,30 do valor patrimonial, para quê? Da onde ela tirou aqui isso, que o fundo subiu tanto? Aí o fundo cai e volta para o seu natural, às vezes por uma cota de 1, aí a pessoa vende. Quer dizer, se você vender barato e comprar caro, se você ficar repetindo isso, vai acabar seu dinheiro. Então, é muito difícil querer acertar tudo, sabe? Se você ficar se movimentando muito, vira uma areia movediça, a pessoa vai afundando, perde o gosto pela coisa, fica desgostoso e aí acha que o problema é o ativo e não a atitude dela, aí você começa a achar assim, a fundo imobiliário não dá para ganhar dinheiro nesse negócio. Não, dá se você fizer da forma certa, ainda mais com essa Selic, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de inteligência, um pouco mais de assertividade na escolha dos ativos, é um pouquinho mais difícil, é como se a gente estivesse pescando em um lugar que tem um pouco mais de dificuldade, tem que entender melhor. Acho que é basicamente isso. Marcão, para a gente concluir, o André Bassi, uma vez eu fiz uma live com ele e a gente falou sobre esse tema, os juros vão subindo, as coisas vão acontecendo e você vai ficando angustiado com as quedas. E ele falou uma coisa de uma maneira muito sábia, falou que o que você deve fazer nas quedas é exatamente o que você faz na alta. Sinteticamente é isso. Foi perfeito, esse conteúdo aí até assistir foi realmente muito bom, porque as pessoas acabam tentando criar estratégias novas, mirabolantes ali, porque o cenário está diferente, logo você vê que a pessoa não estava preparada ali no momento que ela fez aquela primeira compra, ou que ela entrou no investimento, ela realmente não, estava faltando um pouco talvez de estratégia ali, e na hora que o negócio apertou, ela se desesperou e daí realmente fez alguma besteira. E até vou roubar uma frase sua aqui, você já falou várias vezes daquela questão de a pessoa pode ter comprado pelos motivos errados no investimento. E daí quando acontece alguma situação de estresse, onde ela tem que tomar alguma decisão, como ela tem um motivo errado para estar lá, provavelmente ela vai tomar uma decisão errada ali também. Então é por isso que eu sempre bato na tecla de objetivo e estratégia, tenha isso quando você entra no investimento, porque na hora que acontecer alguma coisa assim, você consegue tomar uma decisão muito mais racional. Claro que juros incomoda, claro que ninguém quer ver os juros explodir, mas os juros, na minha visão, ele está voltando para um lugar que ele não devia ter saído. Não fosse a pandemia, quando a gente estava a jura a 6,50, era o melhor dos mundos, foi quando o fundo imobiliário mais subiu. E eu andei fuçando, e me permita, eu não vou lembrar qual vídeo eu encontrei de alguém falando sobre quando os juros estavam ali saindo de 8, indo para 7,50, aquele movimento ali, as pessoas falando, poxa, agora que fundo imobiliário vai ficar extraordinário, isso lá em 2019, 18, 19, né? Eu encontrei esse vídeo, procurando algumas coisas na internet, eu encontrei esse vídeo. Então veja como é a nossa cabeça. Agora a gente está voltando para um lugar que nós não deveríamos ter saído, e isso nos incomoda, porque o movimento de alta nos incomoda, mas na prática a gente está meio que colocando a bola no chão, tomara que fique por aí também, e que a gente não ultrapasse e vá para 10, 12, 15. Aí o problema é outro. Aí o problema é outro. Aí nós temos um problema mais estrutural, aí vai impactar PIB, aí são outras variáveis, né? Mas muito bem. Senhores, muito obrigado pela participação, está certo? Obrigadão. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Mais uma vez, lembre de curtir o vídeo e pegar todo o material que a Assumo disponibiliza para a gente aqui na descrição. Tá bom? Até a próxima. Valeu!